Gente, se tem uma coisa que me dá raiva, é o cara falar que eu não sou otaku, velho. Por favor, me respeitem, rapaziada. Rap de anime, check. Mangá, check. Boku no Hero, muito bom, rapaziada. É o mangá dos vilões aí de Boku no Hero. Ótimo, velho. Carta de Pokémon e de Dragon Ball, check. Muitos e muitos Pokémons, check, rapaziada. Dá uma olhada nisso, mano. Eita, tem muito aqui dentro, velho. Cê é louco, mano. Cê é louco. Roupa de anime, check. Temos aqui a blusa do Naruto, da Akatsuki e muito mais. Temos a Jasmine também. Dá um salve aí pra galera, Jasmine. Jogo de anime. Check. Wallpaper de anime. Check. Midoriya, one for all. Full call in. Smash. Aí, por favor, né? O cara vem me falar ainda que eu não sou otaku? Ah, por favor, né, cara? Bom, galera, esse foi o vídeo aí. Espero que tenham gostado. Tamo junto. Comentem aí as coisas de otaku que vocês têm aí em casa, tá bom? Forte abraço. Tchau.